e ae seu Zé Beleza, eu sou Zé Beleza galera, antes de começar e anunciar o vídeo, vou estar falando assim por vocês pedir né, por gentileza, se inscrever no meu canal, aqueles que não foram inscritos galera ó, se inscreve no meu canal, ativa o sininho, o youtube não tá me mandando notificação mas todo dia tem vídeo no meu canal, beleza galera? e outra, me segue no instagram, tem foto quase todo dia eu vou tentar postar foto todo dia, beleza? me segue no instagram lá, tá aqui, é nós, tamo junto, volta o vídeo e ae seu Zé Beleza galera? galera, o desafio de hoje é eu contra ele, eu sou, vamos ver o que vai acontecer aí vocês assistem aí, eu não tô, vamos ver o que vai acontecer aí galera, ó, negócio é o seguinte cinco chances pra mim, cinco chances pra ele, eu vou marcar ele e depois ele vai ficar parado que eu não vou conseguir marcar ele, três chances então, beleza? vamos aí, vamos ver quem faz mais gol aí porque é o voleiro lá, o Luizinho na primeira chance dele vai ficar meia hora pra você no chão olha lá, olha a confiança que você tá dando em mim, cara, não, vamos aí galera, vamos pro vídeo aí, beleza? beleza? é nós, tamo junto, ou? será que eu posso dar? yes! vou dar um tombeio assim, dá um tombeio assim dá um tombeio assim, dá um tombeio assim dá um tombeio assim dá um tombeio assim só grava? oferecimento? nada oferecimento? nada só os dois minutos? é? 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 o Luizinho já tá caçando, ainda que o Castor não me fala isso partiu o Luizinho, pra bola! encarou o Castor, tremelicou as pernas olha só, olha a habilidade do garoto, ele tem uma habilidade inacreditável ele é liso, ele é o cara, Castor é o cara das bolas né, ele falou que pode entrar com tudo então vamos ver o Luizinho tá afim de entrar, tá afim de enfiar, tá afim de fazer o gol tá querendo pôr a bola pra dentro vamos ver olha, brincou, perdeu a bola, que burro! agora é eu o Castor agora vocês conhecem, eu sou simples objetivo passa ele já é, já é gol caixa vamos ver se ele passa a muralha, Luizinho olha só eita, deu uma empurrada, que que é isso? nossa, meu Deus do céu, é é, como é o nome daquela luta, né? é UFC é UFC sei lá, ok partiu o Luizinho pra bola chuteira laranja, pode falar comentarista, 10 em 1 aqui do meu lado olha só a habilidade dele meu Deus, que que é isso? olha, ele tá fazendo o Castor Samba fez Castor Samba ele é demais é, galera tô tentando tô me esforçando 1x0, segundo tentativo partiu o Castor todo uniformizado de umbro umbro é o cara é o cara, umbro, é o cara já perdeu pelo amor de Deus partiu o Luizinho novamente ele tem sede ele tem sede de futebol partiu pra bola Castor reclama pede pra voltar vamos ver ele vai tentar meu Deus que jogo emocionante Luizinho ele vai tentar pintar Castor meu Deus que que é isso? que que é isso? debaixo das pernas ele tá trabalhando na BIC galera distribuindo canetas que que é isso? e aí e aí e aí e aí Chega galera, vamos, eu não vou poder alcançar ele mesmo mais. Não, vai mais uma, tem que terminar o vídeo, pô. Vem, balbuena aqui, ó. Vou tentar fazer um golzinho pra vocês então. Balbuena do Corinthians, você não passa não. Vem, cheguei, ó. Caraca, arrumou uma muralha. Isso aí galera, ganhou de dois acentos, fora o show. Fora o show e as canetas. Agora eu quero ser eles dois. Nossa, eu tô cansado, hein. Não, depois, então agora eu e ele. Tchau, tchau. Tchau, tchau.